Tem um problema pra resolver? DJ, fala pra eles Vamos pra cima aí rapaziada, vamos passar uma energia aí Vem, 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 vem Mano, essa ideia é fraca, essa ideia não cola Você já ganhou de vir aqui e já cansou de apanhar na escola Porque você apanha pra mim e é sem perder a tia Você apanha hoje e vai apanhar pra mim todo dia Porque, mano, você cai Você é do China, mas sua rima é fraca igual do Paraguai Porque, mano, o bagulho que é foda, você não se engrena Que você quer fazer com essa tatuagem falsa que é de rena Não vem querer aqui, porque eu mando free Você colou aqui, só que agora eu vou te destruir Tá dando risada, mano, você é fraca e não usa o cerebelo É decorada se você falar do cabelo Porque você só fala isso e é sem perder a tia Vamos inovar e não vamos falar do cabelo Porque na escola você fala todo dia A batalha da escola começou Direito de resposta para chinês Ai, bobo, bobo, sopa, bobo Boto, 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 boto Eu chego aqui, muito chapado Se é escola você está reprovado Não tô entendendo Seu rap é uma bosta, veio te atacar, peço de pirota, era os mula da escola Cê tá ligado que eu chego aqui na marola, olha só Sua rima é vagabunda e essa pedra no seu pescoço é pedra de macumba Azul, porque você é viado, veio mandando a rima no improvisado Olha só, chegou aqui pesado, igual ele se forra Matheus, cê manda rir da hora, mas... Terminou, começa o segundo round chinês pra vocês Vamo, espanca ele, vai, mata ele Mata ele, vai, e mata ele, e mata ele Você toma uma multa, sua orelha mais aberta que cu de prostituta Rap é a fia, eu venho desenvolveram, seu rap é uma bosta Você vai morrer no veneno, porque aqui minha rima é em base Eu vou dar um chute na sua bunda, cê vai parar na sua casa Não tô entendendo, falta o ar, cê tá ligado que aqui eu chego pra somar Eu venho aqui te falando, mesmo que eu não ganhe nessa porra Eu vou seguir representando, se é brincando na ideologia Tamo junto, rimando todo dia, só na alegria Direito de resposta para teu Demorou, eu vou chegar aqui tem maldade, eu volto pra minha casa, cê vai pro cimiteiro da saudade Porque, mano, não dá Na humildade lenta eu vou chegar aqui pra te atropelar Cê falou de prostituta e eu mando free Eu te apresento aqui um cafetão de travesti Porque, cê não tá rendendo Na humildade cê é fraco, né que cê não tá entendendo Cê falou, mano, muda a ideologia Porque cê é fraco, você só falou hipocrisia e porcaria Sai daqui no capricho Eu vou jogar sua rima merda lá no lixo Por que não tá prestando na levada Eu vou jogar sua rima merda pra dentro da privada Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Primeiro round, barulho para chinês Primeiro round, por quê, né? Barulho para teu 1x0 para teu por vocês, jurados em 3, 2, 1 Teu na próxima fase, certo? É isso?